Olha preste atenção no que eu vou dizer Eu fiz esse rap junto com a TUTB Esse rap foi feito com muito amor Pra falar de uma galera que sempre botou terror Antigamente não existia isso não Só tinha paz, liberdade e união Hoje nós comandamos invadindo o caldeirão Com o bonde do vamp, do classe do pezão Eu sou terrorista com disposição E vou fazer justiça com as próprias mãos Seja com a Milok ou no joelhão Leglock que mura ou mata leão Bond sinistro, vem aqui pra ver Quem comanda o norte é a TUTB Bond sinistro, vem aqui pra ver Quem comanda o norte é a TUTB Alô rapaziada, vou mandar mais um recado Se tu for alemão, pode ser esculachado A terror é unidade, tem muita disposição Ganhando ou perdendo, serei sempre papão O papão é a nossa razão de existir Se tu não for passando, trate logo de fugir Bond sinistro, vem aqui pra ver Quem comanda o norte é a TUTB Falou rapaziada, o bonde da união Mancha verde império, força jovem do Vascão Seara amou e afanauticou, pura jovem bamou A galoucura é o terror Essa quem não viu, para pra ver Não podemos esquecer da TJG Bond sinistro, vem aqui pra ver Quem comanda o norte é a TUTB Quem comanda o norte é a TUTB Eu vou cantar o fã, pra ninguém ficar parado Carrego no meu peito o meu clube apaixonado Nós somos da terror, a maior do mangueirão E quem for passando, eu quero bem sair do chão Eu vou cantar o fã, pra ninguém ficar parado Carrego no meu peito o meu clube apaixonado Nós somos da terror, a maior do mangueirão E quem for passando, eu quero bem sair do chão Sai do chão, sai do chão, na torcida do palpão Caixa de ação O melhor som do mangueirão Eu vou cantar o fã, pra ninguém ficar parado Carrego no meu peito o meu clube apaixonado Nós somos da terror, a maior do mangueirão E quem for passando, eu quero bem sair do chão Eu vou cantar o fã, pra ninguém ficar parado Carrego no meu peito o meu clube apaixonado Nós somos da terror, a maior do mangueirão E quem for passando, eu quero bem sair do chão Sai do chão, sai do chão, na torcida do palpão Sai do chão, sai do chão, da torcida do papão Se tu entrar na Curuzu, tá tramando, tá mandado Você vai se complicar, se complicar Porque o bonde da caveira é fortemente preparado O furado vai te deixar, pode apostar Aqui é teu robibolo, senhoras e pesadão de exposição Nós oramos as cores do papão, e se tentar invadir Hoje você vai ficar no chão Oh, só moleque chapa quente, você pode acreditar A teu robibolo, tá ligado, é nós que tá Esse bonde tá na luta, se liga seu otário O poder que vem do norte é o mais considerado Um forte abraço pros moleque E nunca foge da guerra Defender o Pai Sandu, a nossa única meta Aqui é teu robibolo, senhoras e pesadão de exposição Nós oramos as cores do papão, e se tentar invadir Hoje você vai ficar no chão Se tu entrar na Curuzu, tá tramando, tá mandado Você vai se complicar, se complicar Porque o bonde da caveira é fortemente preparado O furado vai te deixar, pode apostar Aqui é teu robibolo, senhoras e pesadão de exposição Nós oramos as cores do papão, e se tentar invadir Hoje você vai ficar no chão Oh, só moleque chapa quente, você pode acreditar A teu robibolo, tá ligado, é nós que tá Esse bonde tá na luta, se liga seu otário O poder que vem do norte é o mais considerado Um forte abraço, pros moleque E nunca foge da guerra Defender o Pai Sandu, a nossa única meta Aqui é teu robibolo Sem neurose e pesadão de exposição Nós oramos as cores do papão, e se tentar invadir Hoje você vai ficar no chão Se tem uma coisa que me deixa bolado É ver um vacilão, no ponte disfarçado Se tem uma coisa que eu não admito É mexer com a terror, depois fica por isso Você só sabe é falar, na hora H quer correr A maior do meu parar, é até o TV Fica ligado coisinha, aqui não rola caô O poder que vem do norte é a terror de dolor Sai daí, remocinha tu já era O leão se fudeu, já conheço essa novela Sai daí, e não fala do papão Eu sou Eta Primeira e não Segunda Divisão Sai daí, remocinha tu já era O leão se fudeu, já conheço essa novela Sai daí, e não fala do papão Eu sou Eta Primeira e não Segunda Divisão Eu sou Eta Primeira e não Segunda Divisão Sai daí, ó Eu sou Eta Primeira e não Segunda Divisão Sai daí, ó Passa aí vidião Se tem uma coisa que me deixa bolado É ver um vacilão no bote disfarçado Se tem uma coisa que eu não admito É mexer com o aterro, depois fica por isso Você só sabe é falar, na hora H quer correr A maior do meu parar é até o TV Fica ligado coisinha, aqui não rola caô O poder que vem do norte é aterro de color Sai daí, ei mocinha tu já era O leão se pudeu, já conheço essa novela Sai daí e não fala do papão Eu sou Eta Primeira e não segunda divisão Sai daí, ei mocinha tu já era O leão se pudeu, já conheço essa novela Sai daí e não fale do papão Eu sou Eta Primeira e não segunda divisão Paz de arremange! Paz de arremange! Paz de arrespectá! Paz de arremange! Paz de arremange! Tava tramado, só eu que não sabia Que os otário da tufiga e viria Almoço um monte negro, vi sujo e de repente Três bondes sendo escoltado fortemente Olhei e pensei que era até o presidente Com a escolta da Rotam e da PM Mas percebi que era aquelas torcidinhas Os clube vermelho e a tal da remocinha Os quevinho cantando, até eu só tava vendo Nós boladão em peso no estacionamento Eles calaram quando viram a terror Quando a PM veio logo e nos cercou A terror foi pra cima, não adiantou Escolta, nós voltamos pra correr Essa torcida de bosta A remocinha queria correr pra matar Tava com medo da terror que acertava Foi muita bomba, muita bala de borracha A rotam a todo instante, protegendo a bicharada A tufiga e o remoguei são os fusão Passaram mal ao entrar no mangueirão Tufiga e bundão, mano de cagão Tufiga e bundão, mano de cagão Tufiga e bundão, mano de cagão Sua torcida só tem gay, tu não se garante não Se vinha de maldade, aí a coisa muda Nosso bonde mete bala em cima do Filha da puta Tava tramado, só eu que não sabia Que os otário da tufiga e viria Lá o custo, um monte negro, vi suje De repente, três bondes sendo escoltado fortemente Olhei, pensei que era até o presidente Eita porra Com a escolta da Rotam e da PM Eita porra Mas percebi que era aquelas torcidinhas Os cor vermelho e a tal da remocinha Os quevinho cantando, até eu só tava vendo Nós boladão em peso no estacionamento Eles calaram quando viram a terror Quando a PM veio logo e nos cercou A terror foi pra cima, não adiantou Escolta, nós voltamos pra correr Essa torcida de bosta A remocinha queria correr pra matar Tava com medo da terror que acercava Foi muita bomba, muita bala de burracha A Rotam a todo instante Protegendo a bicharada A torfiguei e o remoguei são os fusão Passaram mal ao entrar no mangueirão Torfiguei bundão, mano de cagão Passaram mal pro remoguei ao entrar no mangueirão Torfiguei bundão, mano de cagão Sua torcida só tem gay, tu não se garante não Vivi é de maldade, aí a coisa muda Nosso bonde mete bala em cima do Filha da puta Bota a cara, filha da puta Bota a cara Você tem que respeitar o poder que vem do norte É semana de repá, o bicho vai pegar É até o roubo e colou Que vai arrebentar Sábado tem réu Na sede central Almirante tá tomada O bonde tá na moral Geral tá reunida pra ensaiar na bateria O esquema é traçado pra pegar os remocinha Domingo acordo cedo com muita disposição Pronto pra torcer, defender o meu papão Geral chega meio dia, lá na concentração Tem mano de todo canto, só terror de coração Fortemente preparados na saída do comboio Vários carros e motos na contenção No apoio, o galerão invade pela transmangueirão Na terror bipolar, só tem curso meu irmão Dentro do mangueirão, é só disposição Somos a mais vibrante, calando os vacilão Os puxadores na bancada, agitam o tempo todo Rogério e o Fábio, é os moleque louco Dentro do campo, quem domina é o Pai Sandu O ataque é mortal, sou papão da Curuzu Solta o vito na garganta, o papão é campeão O Pai Sandu cruel, acabou com o tal do leão Final de jogo, é só comemorar E se preparar que o terror vai começar Na saída do Mangueira, o bonde vem andando Na oposto, o monte negro a terror tá dominando Na almirante a gente manda A terror é rei Barrendo os remocinha e também os paviguei Mais um dia de rapar Remoguei, levou, sacode Você tem que respeitar o poder que vem do norte Mais um dia de rapar Remoguei, levou, sacode Você tem que respeitar o poder que vem do norte É semana de rapar, o bicho vai pegar É até o roubo e colou, que vai arrebentar Sábado tem réu, na sede central Almirante tá tomada, o bonde tá na moral Geral tá reunida pra ensaiar na bateria O esquema é traçado pra pegar os remocinha Domingo acordo cedo com muita disposição Pronto pra torcer, defender o meu papão Geral chega meio dia, lá na concentração Tem mano de todo canto, só terror de coração Fortemente preparados na saída do comboio Vários carros e motos na contenção No apoio, o galerão invade pela transmangueirão Na terra ou bipolar, só tem curso meu irmão Dentro do mangueirão, é só disposição Somos a mais vibrante, calando os vacilão Os puxadores da bancada, agitam o tempo todo Rogério e o Fábio, é os moleque louco Dentro do campo, quem domina é o Pai Sandu O ataque é mortal, sopa toda curuzo Solta o vitor na garganta, o papão é campeão O Pai Sandu Cluel, acabou com o tal do leão Final de jogo, é só comemorar E se preparar que o terror vai começar Na saída do Mangueira, o bonde vem andando Na Augusto Monte Negro, a terror tá dominando Na Almirante a gente manda, a terror é rei Barrendo os remocinha e também os paviguei Mais um dia de repá, remoguei, levou sacode Você tem que respeitar o poder que vem do norte Mais um dia de repá, remoguei, levou sacode Você tem que respeitar o poder que vem do norte Bota a cara, filha da puta, bota a cara Você tem que respeitar o poder que vem do norte Quem sabe no bagulho, eu sonhei Vou até o outro colô, vou dizer como é que é Já não tem nenhum bonzinho, é só dizer o que vou pra pé Pra entrar na curuzo, o alemão vai passar mal E não sair do ar, vai parar no hospital Bota a cara, filha, 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 filha Bosaio, 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 bosaio Bosaio, 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 bosaio Gosaio do ar, terror é refeitar Vou até o outro colô, vou dizer como é que é Já não tem nenhum bonzinho, é só dizer o que vou pra pé Pra entrar na curuzo, o alemão vai passar mal Que não sai voado, vai parar no hospital Búzai, 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 búzai um voado Búzai, búzai um voado Búzai, búzai um voado Búzai um voado, é ouro semi secretado Búzai, búzai, búzai um voado Búzai, búzai um voado O saio, o saio, o saio, o saio do ar O saio do ar, o terror está respeitado Bota a cara comédia, bota a cara O poder continua, tá ligado seu mané Mexeu com a terror, tu já sabe como é Invadimos bostaleza, foi três vezes na moral E se bater de frente, os comédia passa mal Pois o bonde da terror, não tem medo de ninguém E porque a pufiguei, nunca veio em Belém Tá com medo, vacilão, bota a cara pra tu ver Quem manda aqui no norte, é o bonde da TUDB O poder continua, tá ligado seu mané Mexeu com a terror, tu já sabe como é Invadimos bostaleza, foi três vezes na moral E se bater de frente, os comédia passa mal Rapaziada, o negócio é esse aqui, ó Bagulho é doido, mano É, rapaziada, bagulho é doido, mano Bota a cara comédia Bagulho é doido, mano Bota a cara O poder continua, tá ligado seu mané Mexeu com a terror, tu já sabe como é Invadimos bostaleza, foi três vezes na moral E se bater de frente, os comédia passa mal Pois o bonde da terror, não tem medo de ninguém E porque a pufiguei, nunca veio em Belém Tá com medo, vacilão, bota a cara pra tu ver Quem manda aqui no norte, é o bonde da TUDB O poder continua, tá ligado seu mané Mexeu com a terror, tu já sabe como é Invadimos bostaleza, a terror, mandou avisar Que aqui no norte, quem manda é a gente Se a bicharada brota na nossa frente Vamos botar chapa quente Bom de bolado, moleque sinistro Não tem arrego para os inimigos Quando tem jogo contra os alemão A chapa esquenta lá no mangueirão Vários amigos, pistolatividade A vida é louca e tamo de passagem Sou da terror, picolou meu irmão Com atitude e indisposição Mas a terror, mandou avisar Que aqui no norte, quem manda é a gente Se a bicharada brota na nossa frente Vamos botar chapa quente É que a TUDB, parceiro, é o bonde da caveira Aqui só tem bolado, ninguém fica de bobeira Para os mano fiel, que fecha com os irmão Prontos para o combate e para qualquer missão Se tu já ouviu falar do poder que vem do norte Falar que é nós, ninguém é o bonde do secote Se tu já ouviu falar do poder que vem do norte É terror, picolou o bonde do secote A TUDB, mandou avisar Que aqui no norte, quem manda é a gente Se a bicharada brota na nossa frente Vamos botar chapa quente É que a TUDB, parceiro, é o bonde da caveira Aqui só tem bolado, ninguém fica de bobeira Para os mano fiel, que fecha com os irmão Prontos para o combate e para qualquer missão Se tu já ouviu falar do poder que vem do norte Falar que é nós, ninguém é o bonde do secote Se tu já ouviu falar do poder que vem do norte É terror, picolou o bonde do secote E o TUDB, mandou avisar Que aqui no norte, quem manda é a gente Se a bicharada brota na nossa frente Vamos botar chapa quente Os alemão a gente mete Cuidado remocinha que a terror já chegou O galerão sinistro no estádio se esculachou O bonde azul e branco quando chega tem moral Se mexer com a terror, vai parar no hospital E no mangueirão, tu sabe quem manda a gente A terror é respeitar dos terror, não é chapa quente Se for da bicharada, eu não quero nem saber Mas a terror, picolou, é a maior então vem ver Se for da bicharada, eu não quero nem saber Mas a terror, picolou, é a maior então vem ver Lá, laia, laia, não tem pra ninguém A terror, picolou, é o comando de Belém Lá, laia, laia, não tem pra ninguém A terror, picolou, é o comando de Belém 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 Aterro de Colô, é o comando de Belém Cuidado remocinha que aterro já chegou O galerão sinistro no estádio se esculachou O bote azul e branco quando chega tem moral Se mexer com aterro vai parar no hospital E no mangueirão tu sabe quem manda a gente Aterro é respeitar dos terrores que é chapa quente Se for da bicharada eu não quero nem saber Mas aterro de Colô é a maior então vem ver Se for da bicharada eu não quero nem saber Mas aterro de Colô é a maior então vem ver Lá, laia, laia, não tem pra ninguém Aterro de Colô é o comando de Belém Lá, laia, laia, não tem pra ninguém Aterro de Colô é o comando de Belém Aterro de Colô é o comando de Belém Olê, olá, ferro fiel, bicolor É que sacode o paraíê Eu quero ver balançar Invade o mangueirão agitando sem parar E na arquibancada sacudimos pra valer Essa é a terror Quem não viu pare pra ver Mas aqui em Belém Nós somos a maior A gente faz a festa sempre num grito só Nós temos orgulho de torcer para o papão Ele vai tá guardado sempre no meu coração A gente não quer brigar, muito menos confusão Nós queremos mesmo é vibrar com emoção Agita a bateria e subir o bandeirão Mas no final do jogo gritando eu sou papão Olê, olá, ferro fiel, bicolor É que sacode o paraíê Eu quero ver balançar Invade o mangueirão agitando sem parar E na arquibancada sacudimos pra valer Essa é a terror Quem não viu pare pra ver Olê, olá, ferro fiel, bicolor É que sacode o paraíê Eu quero ver balançar Invade o mangueirão agitando sem parar E na arquibancada sacudimos pra valer Essa é a terror Quem não viu pare pra ver Mas aqui em Belém Nós somos a maior A gente faz a festa sempre num grito só Nós temos orgulho de torcer para o papão Ele vai tá guardado sempre no meu coração A gente não quer brigar muito menos confusão Nós queremos mesmo é vibrar com emoção Agita a bateria e subir o bandeirão Mas no final do jogo gritando eu sou papão Olê, olá, ferro fiel, bicolor É que sacode o paraíê Eu quero ver balançar Invade o mangueirão agitando sem parar E na arquibancada sacudimos pra valer Essa é a terror Quem não viu pare pra ver Olê, olá, ferro fiel, bicolor É que sacode o paraíê Eu quero ver balançar Invade o mangueirão agitando sem parar E na arquibancada sacudimos pra valer Essa é a terror Quem não viu pare pra ver Eu tô bolado, mas tô na minha razão A saudade bate forte quando lembro dos irmãos Essa homenagem de toda a TUTB Dos parceiros que se foram Nunca vamos esquecer O mano vamp que se foi pra não voltar Esse eterno guerreiro nós sempre vamos lembrar O navalhada também era irmão Fechava com o certo, defendia o papão O mano doc esse irmão também se foi Linha de frente não deixava pra depois Mano Vitinho era considerador Descanse em paz, pois também será lembrado O mano Queico com certeza era fiel Ô vida louca, hoje ele está no céu Mano Boiob era um moleque chapa quente TUTB também lembrou meu de mentir Mano careca do poder que vem do norte E lá na pista ele também dava o sacode Mano Jair sem lhe tinha seu proceder Considerado em toda a TUTB Do nego gafi que era sangue bom Valeu moleque pela consideração Pois esse rap foi pra todos os irmãos Da TUTB colou a torcida do papão Eu tô bolado mas tô na minha razão A saudade bate forte quando lembro dos irmãos Essa homenagem de toda TUTB Dos parceiro que se foram nunca vamos esquecer Do mano vamp que se foi pra não voltar Desse eterno guerreiro nós sempre vamos lembrar O navalhado também era irmão Fechava com o certo defendia o papão O mano doc esse irmão também se foi Linha de frente não deixava pra depois O mano vitinho era considerador Descanse em paz pois também será lembrado O mano queico com certeza era fiel Ô vida louca hoje ele está no céu Mano Goiob era um moleque chapa quente TUTB também lembrou meu de mentir Mano careca do poder que vem do norte E lá na pista ele também dava o sacode Mano Jair sem lhe tinha seu proceder Considerado em toda a TUTB Do nego gafi que era sangue bom Valeu moleque pela consideração Pois esse rap foi pra todos os irmãos Da terror que colou a torcida do papão Eu tô bolado mas toda a minha razão A saudade bate forte quando lembro dos irmãos Essa homenagem de toda TUTB Dos parceiro que se foram nunca vamos esquecer Dos parceiro que se foram nunca vamos esquecer Dos parceiro que se foram de toda TUTB Se esconde alemão que a união chegou União do mal da terror que colou Foi esquematizado o plano tá bolado O país é todo nosso o Brasil tá dominado Começo a falar dos manos do nordeste A Ceará amor nos estádios estremece Um bonde que sacode é o bonde da MOF O FIJG3 quando veda no pinote Do barão ainda fiel comandando o Maranhão A gangue alvinegra em Natal é só irmão E lá em Pernambuco tá tudo dominado Quem manda em Recife é o bonde da Fonautico Fica ligado que eu já vou dizer A maior alda paraíba é o bonde da TJB É o poder que vem fortalecer A torcida povão e o bonde da TUTT Tem abamor que fecha com a gente Comanda salvador, o Bahia é chapa quente Linha de frente, só tem guerreiro Em Alagoas olha o comando vermelho Chegando pra somar, só moleque sarcais Goiânia é tudo nosso, força jovem do Goiás No Rio de Janeiro é só disposição Força jovem do Vasco, fúria jovem do fogão Irmão em Porto Alegre tem a TJG É a jovem do Grêmio fazendo estremecer E de Florianópolis olha quem vem unir Chegou a mancha azul, 100% Havaí Game Ons da Fiel, torcida de viado A mancha ao viver de te arrebenta em São Paulo Olha em gay pendente, a jovem gay do Santos Se esconde seus comédia que a mancha tá chegando Chegando em BH, a POG é o comando Torcida que a loucura com a gente tá fechando E lá no Paraná, comanda e agita Império ao viver de o terror em Curitiba Essas são as torcidas que eu falei agora União do mal, da terror que apavora Corre alemão, que a união chegou Corre alemão, que a união chegou A união da terror bicolor Corre alemão, que a união é forte A união do poder que vem do norte Corre alemão, que a união chegou A união da terror bicolor Corre alemão, que a união é forte A união do poder que vem do norte É isso aí rapaziada MC Lailson, TUTB Corre abraço aí pra rapaziada Torcida jovem do Botafogo lá do Rio de Janeiro Trabalhado ter nós sempre, mané O poder que vem do norte Aterrou, mandou avisar Que aqui no norte quem manda é a gente Se a bicharada brotar na nossa frente Vamos botar chapa quente Bom de bolado, moleque sinistro Não tem arrego para os inimigos Quando tem jogo contra os alemão A chapa esquenta lá no mangueirão Vários amigos, pistola atividade A vida é louca e tamo de passagem Sou da terror bicolor, meu irmão Com atitude e disposição Mas a terror mandou avisar Que aqui no norte quem manda é a gente Se a bicharada brotar na nossa frente Vamos botar chapa quente É que até o UTV parceiro é o monte da caveira Aqui só tem bolado, ninguém fica de bobeira Para os mano fiel Que fecha com os irmão Prontos para o combate e para qualquer missão Se tu já ouviu falar Do poder que vem do norte Fala que é nós, ninguém é o bonde do sacote Se tu já ouviu falar Do poder que vem do norte É ter roubo e colou o bonde do sacote Que o UTV mandou avisar Que aqui no norte quem manda é a gente Se a bicharada brotar na nossa frente Vamos botar chapa quente É que até o UTV parceiro é o bonde da caveira Aqui só tem bolado, ninguém fica de bobeira Para os mano fiel Que fecha com os irmão Prontos para o combate e para qualquer missão Se tu já ouviu falar Do poder que vem do norte Fala que é nós, ninguém é o bonde do sacote Se tu já ouviu falar Se tu já ouviu falar Do poder que vem do norte É ter roubo e colou o bonde do sacote Se o UTV mandou avisar Que aqui no norte quem manda é a gente Se a bicharada brotar na nossa frente Vamos botar chapa quente Os alemão a gente mete Aqui em Belém do Pará Os terroristas esculaço alemão Quando chega no mangueirão Pega a bicharada para deixar no chão Aqui em Belém do Pará Os terroristas esculaço alemão Quando chega no mangueirão Quando chega no mangueirão Pega a bicharada para deixar no chão A derrota bolada é o papão Com a camisada remocinha Pra fazer pano de chão Derrota bolada é o papão Com a camisada remocinha Pra fazer pano de chão Ficou o bonde sinistro No estádio faz a festa Quando vê a remocinha Pega e sequestra O bonde tá formado A gente chegou Com a beca azul e branca Que bota terror E colocou o bonde sinistro No estádio faz a festa Quando vê a remocinha Pega e sequestra O bonde tá formado A gente chegou Com a beca azul e branca Que bota terror Sou terror É nóis É nóis Sou terror Sou terror Sou terror É nóis É nóis Sou terror Hã 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 O guerreiro da terra é um por todos e todos por um Lá vem aí o nada do Mano Paulo Desde pequenininho foi criado no pedaço Me sinto triste, mas guardo na memória A morte do vampiro, o presidente foi embora Pra família dele eu tiro o chapéu Pois eu sei que ele ainda nos dá força lá do céu Eu não esqueço do Mano Chapaquente Amigo Renatinho da Força Independente Suas famílias juntam com justiça já Aleitada, mas não falha se errou tem que pagar Então vem, vem se ligar O bom de terror chega no sapatinho Na Força Independente vem cantando assim Morro de saudade do vampiro do Renatinho Então vem, vem se ligar Cantando assim O amigo Paulo também manda assim Morro de saudade do vampiro do Renatinho Assim ó, lá, lá ea, lá ea, não tem pra ninguém Vai! Que é o discurso, é o comando de lá ea Cheirão! Ah, lá ea, lá ea, não tem pra ninguém É o comando de lá ea, então Lá, lá ea, lá ea, não tem pra ninguém Tá lindo Xandinho Eu vou sozinho assim pra galera da Aterro Me colou assim Sai da frente Sai que Aterro é chapa quente Sai que Aterro é chapa quente Geral, Geral Sai da frente Sai que Aterro é chapa quente